Olá, senhoras e senhores! Vamos agora para a unidade 5 do ensino de matemática. Vamos tratar um pouco de função polinomial, ok? Vamos continuar. Temos aqui uma breve definição, né? Função polinomial. O estudo das funções polinomiais é importante, entre outros motivos, por sua ampla aplicação na descrição de situações reais das ciências humanas, biológicas e exatas. Toda função expressa por um polinômio de uma única variável é chamada função polinomial. Como assim? Aqui é uma breve definição, tá? Vamos conhecer agora o melhor detalhado. Vamos para o próximo slide. Temos aqui um exemplo, né? Que possamos entender melhor a função afim. Imagina a seguinte situação. Um casal resolve realizar uma viagem ao Rio de Janeiro. Para isso, separa os valores referentes ao combustível e ao pedágio, o que representa 75 reais. A hospedagem com diária completa, café da manhã, almoço e jantar, sai por 130 reais o casal. Quanto custará essa viagem? Bom, nessa situação temos um gasto fixo correspondente ao combustível e ao pedágio, que depende da quantidade de dias que o casal ficará hospedado. Ou seja, não importa se vai ficar lá no hotel, né? Uma semana, um mês, três dias, só um dia. Esse valor não vai mudar, 75 reais, ok? E temos um valor variável, ou seja, esse valor vai variar, correspondente ao número de diárias. Assim, o gasto do casal será composto por essas duas parcelas. Como assim? O valor gasto, o valor gasto total vai ser o quê? O valor do combustível, o valor do combustível, certo? Que é o seguinte, que é, eu disse que independe da quantidade de dias. Ou seja, isso não varia, galera. Isso não vai mudar. Agora, o valor total das diárias, aí sim, temos um valor variável. E claro, eu esqueci de colocar aqui, o valor do pedágio também é independente, né? Isso aí não importa os dias, né? Tranquilo? Isso aqui, então, será o valor total, o valor gasto. O valor do combustível mais o valor do pedágio, mais o valor total das diárias, ok? Então, olha só, lendo aqui agora, o valor a ser pago se o casal se hospedar, por exemplo, apenas um final de semana é calculado da seguinte maneira. Como seria? Ó, 75 que é fixo, né? O valor fixo, né? Esse valor não varia, ok? Mais duas vezes de 130 reais. Por que duas vezes 130? Ué, eles não vão ficar lá só um final de semana? Então, dois dias, né? Sábado e domingo. Então, ficaria no total 75 mais 260, que isso daria 335. Então, esse é o valor 335 em um final de semana. Agora, como é que escreveria isso em notação matemática, gente? Lembrando de função, né? Que nós já estudamos. Percebemos que o valor g de x, gasto na viagem, é o quê? É função de quantidade x de duas hospedagens. Como assim? Olha só. Ou seja, o seguinte, como eu escreveria isso, ó, em notação matemática? O valor que ele chamou de g de x. Lembrando que também podia ser y, tá, galera? Sempre relembrando isso. g de x, f de x, é o y, né? Ou seja, aquele valor que tá o quê? A horizontal na vertical. Vertical y. Os valores, lembra? y é aqui, né? É o que o valor está na vertical. A horizontal é o x, né? Ok, continuando. Então, assim, g de x é igual ao quê? 75, lembra, galera, que esse valor não muda. Esse valor, esse 75 aqui, é invariável. Esse aqui já é fixo, é o combustível, mas o quê? Mais o pedágio, né? E 130, que é o quê? A diária, né? E x é a quantidade de dias. Ou seja, x pode variar. Pode ser dois dias, pode ser uma semana. Isso depende de quantos dias o casal vai ficar hospedado, ok? Então, aqui, esse daqui, g de x, que tá aqui, é igual a 75 mais 130, multiplicado por x, é o quê? É a lei de formação, ok? Dessa situação. Agora, repare naquilo que a gente viu. Que a gente viu no slide passado. Uma função formada por uma única variável é função polinomial. Como assim? Olha só, galera. Olha pra cá, de novo. Vamos olhar pra essa lei de formação. Quantas variáveis nós temos aqui? Apenas uma. O x. Tá vendo? E além do x estar sendo multiplicado por um número, tem outro número sendo somado, ok? Então, função polinomial, ok? Monômio, binômio e trinômio. Vocês lembram? O que são monômios, galera? Expressão algébrica, né? Que contém partes que são letras, que a gente chama de variável, e partes que são números, né? Falando exatamente, seria parte literal e coeficientes. Parte literal, letras, né? E coeficientes são os números. Por que é monômio? Por exemplo, aqui, nós temos um monômio. 4x, 4 vezes x. Isso é um monômio. Por quê? Apenas um. Mono, né? Só tem um. Isso é um monômio. Agora, se eu estivesse escrito da seguinte forma. 4x mais 3. Nesse caso, nós temos o quê? Né? Temos um binômio, 2, né? Ou pode ser polinômio também. Porque polinômio, o que é polinômio? Expressão algébrica composta por 2 ou mais monômios. Ok? Por exemplo, se eu tivesse um assim, ó. x² mais x mais 5. Aí seria 3, né? Trinômio. Ou polinômio também. Ou seja, se tiver 2 ou mais polinômio. Se tivesse 2, pode ser polinômio ou binômio, né? Se tivesse 3, trinômio. Ok? Nesse caso aqui, nós temos o quê? Vem aqui na função, ó. Mais uma vez, olhando para cá, ó. Olhando para cá mais uma vez. Nós temos um binômio, correto? E por que é função polinomial? Ué, polinômio, né? E só temos uma variável, que é o x. Ok? Então, está aí. Função polinomial. Vamos continuar. Uma função, né? Função de reais para reais. Ou seja, utilizamos no domínio e na imagem. Teremos números reais. Chama-se função afim. Quando existem números reais a e b, tal que f de x é igual a x mais b, para todo x pertence aos reais. Galera, vamos entender isso melhor. Ó, o que é isso que diz isso aqui? f de x é igual a x mais b. Isso aqui é o quê? É a definição de função afim. É a lei matemática da função afim, ok? Como assim? Olha, vamos supor que a gente tem essa função aqui, ó. H de x é igual a menos 7x. Está vendo aí, né? Em que a é igual a menos 7 e b é igual a 0. Como assim? Gente, olha, vamos olhar para cá de novo, ó. Aqui em cima. O a é quem acompanha aqui, ó. O a é quem acompanha quem? O x, está vendo? Quem está acompanhando o x aqui nessa função aqui? Menos 7. Então, ou seja, a é igual a menos 7. E o b? O b é o número que vem depois. Ou, não necessariamente que vem depois, mas que não está multiplicando o x, não está acompanhando o x. Nesse caso aqui não tem, galera. Então, o b é... O b é igual a 0. Ok? Agora, vamos olhar para essa outra função aqui, ó. O que nós temos? H de x... Perdão, h não. N de x é igual a menos 5. Beleza, galera. Quem é que acompanha o x aí? Ué, não tem, né? Nessa função aqui não temos a variável x. Então, o a é 0. E o b aqui é menos 5. Ok? Então, vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse a seguinte situação. F de x é igual a 2x mais 8. Tá aí. Quem é o a? O a é 2. E quem é b? B é 8. Ok? Vou dar mais um exemplo. Vamos supor que ele estivesse assim. F de x é igual a menos 3 mais 2x. Galera, quem é o a? O a é 2 também. Lembrando que o a é sempre quem está multiplicando x, ok? E o b? B é menos 3. Ok? Tranquilo? Então, vamos adiante. Existem casos particulares de função afim. Vamos conhecer algum deles. O primeiro aqui diz. Uma função, né? Chama-se de função constante quando existe o número real b tal que f de x é igual a b. Ok, galera? Como assim? É quando não tem... Quando o a é igual a 0 aqui nesse caso. Como assim quando o a é igual a 0? Ó, temos aqui, né, galera? Lembra da função? Como é que é a definição? F de x é igual a x mais b, né? Galera, se o a for igual a 0 aqui, o que vai acontecer? O a sendo igual a 0? Vai ficar assim, ó. 0 vezes x e não importa o valor de b. Vai ficar 0 vezes x mais o b. Quanto que é 0 vezes x, galera? Lembrando, qualquer número vezes 0, dá 0. Então, vai ficar 0 mais b. 0 mais b é só igual a b. Então, seja o que temos aqui. f de x é igual a b. Quando isso acontece, galera, dizemos que a função é constante, ok? Se não tem o a, não temos o valor de a, porque é nesse caso aqui também, ó. Olha pra cá. f de x é igual a menos 3. Cadê o a? Não tem um número acompanhando o x. Quando isso acontece, dizemos que ela é o quê? Uma função constante, ok? Então, esse foi o primeiro caso. O segundo caso diz o seguinte. Uma função chama-se função polinomial do primeiro grau quando existem dois números reais, a e b, com a diferente 0. Por quê? Porque se o a for exatamente igual a 0, galera, vai acontecer esse caso particular que a gente acabou de ver aí, esse primeiro, o anterior. A função vai ser constante. Ok? Tranquilo? Então, ou seja, tem os números reais a e b, né? Temos dois números, o a e o b, e o a é diferente de 0. Ok? O a tem que ser diferente de 0. O b pode ser 0? Pode. O b pode. O que não pode ser 0 é o a. Ok? Então, chama-se função polinomial do primeiro grau quando existem dois números reais, a e b, e a é diferente de 0. Ele deu esse exemplo aqui. O a é quem é que, galera? Lembrando, o a é quem acompanha x. O a aqui é menos 11. E o b, raiz quadrada de 2. Ok? Pronto. Função polinomial do primeiro grau. Tranquilo? E aqui, e aqui embaixo, o que nós temos? Uma função polinomial do primeiro grau que tem coeficiente, quando b é igual a 0, recebe o nome de função linear. Ok? Função linear, o que? Ou seja, nós temos que b é igual a 0. Ok? Quando a é igual a 0, é função constante. Quando b é igual a 0, é função linear. Tranquilo? E o que temos mais? A função polinomial do primeiro grau, tal que o que? f de x é igual a x? Chamada de função identidade. Ok? Como assim? Quando isso ocorre, galera, temos que a é exatamente igual a 1 e o b é 0. Quando a é exatamente igual a 1 e o b é igual a 0, o nome é função identidade. Perceba que tem pequenas variações, né? Tem diferença. Tem. No primeiro caso que a gente viu lá, função constante é quando a é igual a 0. Certo? No segundo caso, dizemos que ela é função polinomial do primeiro grau, né? Desde que o a não seja 0. Ok? O terceiro caso aqui, função linear é quando b é igual a 0. E o último caso, função identidade aqui, é quando exatamente o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Tem que ser exato, ok, galera? Tranquilo? São só alguns casos particulares de função afim. Ok? Vamos continuar. Vamos fazer alguns exercícios, ok? Das funções abaixo, identifique quais são afins e, nesse caso, determine o valor dos coeficientes a e b. Vamos lá, então? Galera, a primeira é afim ou não é? Lembrando, qual é? Como é que a gente sabe se uma função é afim ou não? Tem que estar isso aqui, ó. F de x é igual a quê? A x mais b. Então, peraí. Vamos olhar para a letra A. Temos o A? Temos. 2 e B também. Então, opa. O A, o A é função afim? O A é, né? Então, vamos marcar aí a letra A. Agora, letra A, galera. Quem é o A e quem é o B? Vamos lá, letra A. O A, o A2. E o B? 4, né? Tranquilo? Vamos para a letra B agora. Letra B. Galera, é função afim ou não? De cara. Não, né, galera? Por que não? Porque é o seguinte, galera. Está vendo aqui, ó? Ó, ó o elevado a 2 aqui, ó. O x elevado a 2, ó. Se você olhar para a expressão f de x é igual a x mais b, nós não temos o que? x elevado ao quadrado. Opa, isso aqui não é uma função afim. Isso é uma função quadrática, ok, galera? Função quadrática, que é quando temos o x elevado a 2. Ou seja, é uma função polinomial do segundo grau. Tranquilo? Então, a B não é. Vamos ver a letra C? A C, galera, também não será por conta do seguinte. Aqui, ó. Se você fizer aqui a distributiva, ó. Vai ficar o quê? Vamos fazer aqui a distributiva. O famoso chuveirinho. Como é que fica? Ficaria, ó. 5x menos 5. E depois disso aqui tudo, você teria que multiplicar, ó, por x ao quadrado mais 7. De cara, você vê o quê? Você vê que vai dar o quê, ó. Só aqui, ó. 5x. Com x ao quadrado, vai dar 5x ao cubo. Então, a gente já sabe, sim, de cara, que isso aqui também não é função afim. Ok? O x não pode estar elevado, ok? Não pode estar elevado. Beleza? Então, a C também não é. Vamos ver a letra D. Letra D. Deixa eu apagar aqui. A B a gente sabe que não é. Nem a C. Letra D. É ou não é, galera? Essa letra D eu vou reescrever aqui e poder explicar melhor. Vamos lá. Letra D. É Jx, não é isso? J de x, ok. Função J é igual a menos 1 quarto. x, menos x, menos x, menos 1. Ok? Então, quando a gente for fazer aqui, ó, a distributiva, ó, do sinal no caso, tá? Não estou fazendo multiplicação. Estou fazendo um joguinho de sinal. Esse menos, tá vendo? Com mais x e esse menos com esse menos 1. Como vai ficar a função? Vai ficar assim, ó. Menos 1 quarto x. Menos x. Mais 1. Galera, olha só. Quanto que vai dar, olha só? Se eu for fazer essa conta aqui, ó. Menos 1 quarto, menos x. Isso aqui vai dar quanto, galera? Já fazendo direto, galera. Porque se você parar para analisar, 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Então, vai ficar menos 0,25 menos 1. Isso dá menos 1,25. x mais 1. Temos o A e o B aqui, não temos, galera? Quem é o A? O A tá aqui, ó. É o que acompanha. O x, né? E o B tá aqui, ó. Então, sim. A letra D é função afim. Ok? E a letra E e última? Temos na E, galera. Aquele caso particular, né? Quando A é igual a 0, lembra? Aqui nós não temos o A. Ok? Só temos o B. Tranquilo? Então, sim. É uma função afim. Que tipo de função afim é essa? Função constante, né? É uma função constante. O A aqui é 0, galera. Pera aí. O A é 0. Nós não temos o valor de A aí. Não tem A. O A é 0, né? E o B? Menos raiz quadrada de 3. A função constante, né, galera? Quando F de X é igual a Q a B, né? F de X é igual a B. Tranquilo? Então, vamos continuar. Questão 2. Em certa cidade, a assinatura residencial de uma linha telefônica custava R$34,50 e dava direito à utilização de 100 minutos. Caso o consumidor excedesse os 100 minutos, ele pagaria R$0,08 por minuto excedente. Calcule utilizando o seu conhecimento sobre as funções. Vamos para a letra A. Quanto o consumidor pagaria por sua conta se utilizasse 82 minutos em um mês? Galera, letra A, né? Vamos lá. Letra A. Se ele utilizasse 82 minutos, a primeira resposta é óbvia. Até 100 minutos era R$34,50. Esse é o valor que ele ia pagar. Ok? Mas o que aconteceria se ele utilizasse 300 minutos? E aí, galera? Bom, basta ver que quantos minutos ele excedeu? O máximo de R$34,50 era 100. Para 300 minutos, ele excedeu o quê? 200 minutos, né? Então, basta você fazer o quê? Né? 8 centavos por minuto. Por cada minuto que ele excede, então, 0,08 vezes 200. Ok? Isso dá igual a 16. Acabou ou não, né? Ele não tem que pagar os R$34,50? Ele pagaria os R$34,50. Normal. Tem que pagar R$34,50. Normal. Que dá o direito dele a 100 minutos. Mas como ele passou, então vamos ter que adicionar mais R$16 aqui. Ok? R$16. Isso daria quanto? R$50. R$50,50, né? R$50,50. Essas são as duas respostas. A primeira, para 82 minutos, R$34,50. Agora, 300 minutos, ele pagaria R$50,50. Ok? Vamos fazer a letra B agora. A letra B diz o seguinte. Um consumidor pagou R$52,90 por sua conta telefônica. Quantos minutos esse consumidor usou? Galera, escrevendo o seguinte. Ele pagou R$52,90. R$52,90, né? R$52,90. R$52,90. Né? Isso veio do quê? Ele não já paga R$34,50? R$34,50. R$34,50. Né? Então, galera, vamos resolver essa equação. Ficaria como? Ficaria o seguinte. R$52,90. Peraí, deixa eu melhorar esse 9. R$52,9 menos R$34,50. Tudo isso é igual a 0,08x, né? Ou vezes x dá no mesmo. O que foi que eu fiz? O R$34,50 que está somando, passei para lá, subtraindo. Ok? Fazendo essa conta, R$52,90 menos R$34,50. R$15,50, 18,4. Ok? Tudo isso é igual a 0,08x. Agora é o seguinte, galera. É só passar o 0,08, que está multiplicando x. Jogar ele para o outro lado, fazendo a operação inversa. Ficaria 18,4 dividido para 0,08. Você acha os valores dos dias excedentes. Isso é igual a... Temos que... x é igual a 230. Ou seja, 230 dias não. Eu falei dias, né, galera? Desculpa. Não são dias. São minutos excedentes. Então, seja, basicamente, 230 minutos a mais. Beleza. Ele falou 230 minutos? Não, né, galera? Lembrando que já tem os 100 minutos inclusos no pacote. Então, basicamente, é 230 mais 100. A resposta final, então, da letra B é 330 minutos. Ok? 330. Essa é a resposta final da B. Tá bom? Vamos para a letra C. O que a C está dizendo? A C diz o seguinte. Escreva a lei de formação da função que representa essa situação. Galera, olha só. É fácil, olha só. Vamos chamar de f de x mesmo, né? f de x é o quanto ele gasta. Certo? Vai ser igual a quê, galera? Ó, já está incluso os 34,50, né? Então, vai ficar 34,5. Mais o quê, galera? 0,08 por cada o quê? Minuto que ele exceder. Então, vai ser 0,08x. Está aí. Podia ser escrito dessa forma aqui também, galera. 0,08x mais 34,50. 34,5. Ok? Galera, quem é A? Aqui. 0,08. Quem é B? 34,5. Tranquilo? Olha aí. Uma situação comum, né? Do nosso dia a dia. Está aí, ó. Uma função afim. Uma função polinomial do primeiro grau. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a última questão, que é a letra D. Diz o seguinte. Se em uma residência dessa cidade havia três linhas telefônicas, qual era o valor mínimo gasto com o telefone em um mês? Vai, galera. Simples, né? O valor mínimo. O mínimo mínimo que ele vai gastar. É o seguinte, galera. O mínimo mínimo é o seguinte. Vamos supor que ele não falou nenhum minuto. Ele não falou nenhum minuto. Nenhuma dessas três linhas. Nenhuma. Mas isso... Quanto que ele vai pagar? Ué, 34,50. Por quê? É simples, galera. 34,50. Não importa se ele não falou nada ou se ele falou até no máximo 100 minutos. Ok? Ele paga isso de qualquer forma. Tranquilo? Ele só vai pagar os oito centavos se ele falar... Se ele exceder, né? Exceder os 100 minutos. Mas o valor mínimo do mínimo. Ou seja, vamos supor que ele não falou nenhum minuto. Nenhuma das três telefones. Das linhas... Perdão, me atrapalhei aqui. Vamos de novo. Vamos supor que ele não falou em nenhuma das três linhas telefônicas que ele tem na residência. Qual o valor mínimo que ele vai pagar? Qual o valor mínimo que ele vai pagar? Ora, independente dele pagar... De ele falar, aliás. Falar no telefone ou não. Ele vai ter que pagar o pacote, né? De até 100 minutos. Então, basicamente, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar 34,50. Só que tem três linhas, né, galera? Vezes três. 34,50 vezes três. Isso dá igual a... 103 reais e 50 centavos. Esse é o valor mínimo que ele vai pagar. Ok? É isso, galera. Vamos continuar. Nesse slide, galera, ele está só relembrando, né? Função polinomial, né? Que eu falei. Chama-se polinomial toda função cuja lei que associa x a i mais de x é um polinômio. Por exemplo, são polinomiais as funções definidas por... Aí, aqui. Isso daqui é a função afim, né, galera? Né? Para o linguagem ficar mais claro, vamos utilizar a expressão função de primeiro grau ou função polinomial de primeiro grau. Olha aqui, galera. Temos aqui o quê? Alguns exemplos, né, de função, né? Função do polinomial do primeiro grau, ok? Aqui é x vezes 3 menos 5 vezes x vezes 2 mais 3x mais 1. Aqui são só alguns exemplos, tá, galera? São apenas exemplos. Tá bom? Aqui esse slide está só relembrando os conceitos que a gente acabou de ver, ok? Vamos continuar. Vamos ver agora, gente, como é que é o gráfico da função de primeiro grau, né? Olha só. A função é essa daqui. f de x é igual a 2x menos 3, né? Ok. Aí, ele deu alguns certos valores aqui para x, ó. Tá vendo aqui? x ele chamou de menos 1, ou seja, no lugar do x ele colocou menos 1. Ele achou como resposta menos 5. Como assim? Vai, galera. 2 vezes menos 1, menos 2. Ó. Fazer aqui do lado, ó. Ficaria assim, ó. 2 que multiplica menos 1, menos 3. No lugar do x ele colocou menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 3 é igual a menos 5. Foi o que ele achou aqui embaixo, tá vendo? Basicamente é isso, ó. No lugar do x ele colocou 0, como resposta ele encontrou menos 3. E assim sucessivamente. x é igual a 1. Resposta menos 1. E assim foi, ok? Beleza? Aí, estamos relembrando alguns pontos, né? Lembra disso ou não? Não? Lógico que vocês lembram. Brincadeira. Essa parte vamos continuar. É o seguinte, galera, ó. Só pegando alguns pontos aqui. Alguns, ó. Quando x é 0, cadê quando x é 0? Está bem aqui, ó. No meio, ó. Qual o valor que ele encontrou menos 3? Então, está aqui, ó. Seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o quê? 0, por quê? Porque x é igual a 0 e y é igual a menos 3. Ok? Está ok, galera? Tá bom? Aqui estou só relembrando alguns conceitos, tá? Lembra de gráfico, né, galera? Aqui, só estamos relembrando alguns conceitos já estudados, ok? Gráfico, essas coisas, tá? Só para dar uma pequena revisada aqui. Tá bom? Bom, a gente vai estudar isso melhor, tá? Com calma, mais para frente, tá? Só relembrar, fazer alguns exercícios, tá bom? Vamos continuar, então. Entendemos que o gráfico de f de x é igual a x mais b é uma reta. Certamente, só precisamos conhecer dois seus pontos para traçá-la, ok? Só precisa conhecer dois pontos e a gente traça o gráfico, ok? Como assim? Esses pontos podem ser obtidos atribuindo-se dois valores arbitrários para x e determinando suas imagens. Porém, dois pontos bastante convenientes são aqueles em que a reta corta os eixos. Como assim? Assim é importante você saber que a reta corta o eixo x na raiz da função, ou seja, quando f de x é igual a zero e a reta corta o eixo y num ponto definido por f de zero, ok? Como assim? Ó, vamos ver isso com um exemplo que fica mais claro, ok? A gente ainda vai usar, a gente ainda vai usar o exemplo anterior. Seria o seguinte, ó, imagina a seguinte função. f de x é igual a 2x mais 3. Onde é que a gente sabe a reta corta o eixo y num ponto de ordenada 3, ok? Como assim, galera? Ó, a gente faz o seguinte. A função, galera, lembrando, ó, o gráfico, né? Aqui é o x e aqui é o y. Tá ok? Temos o seguinte, f de zero. Onde é que a gente sabe onde é que ela corta o eixo y? Quando a gente calcula o quê? O f de zero. Como assim, galera? Coloca no x, no lugar do x, o valor zero. Ficaria o seguinte. Menos 2 vezes zero mais 3. Isso daria o quê? Menos 2 vezes zero, galera. Qualquer número vezes zero é zero. Então, vai ficar zero mais 3. Zero mais 3 é igual a 3. Ou seja, se você reparar, é o b, né? Corta o eixo y aonde? No b. Então, peraí. Como assim corta o eixo y? Galera, bora olhar para o y. Aqui está o zero. Aí, depois, acima temos o 1, depois o 2 e depois o 3. O 3 está bem aqui, ó. Eu vou até marcar esse ponto aqui de preto, ó. Aqui está. Ok? Aqui é o ponto 3. Aqui é 3. Tá bom? E onde é que a gente sabe onde é que a gente corta o eixo y? Como é que a gente sabe isso? A gente tem que calcular agora a raiz. Como assim? No lugar do f de x ou do y, a gente coloca o zero. Ficaria assim, galera. Ficaria basicamente isso aqui, ó. Zero, ó. No lugar do f de x, eu estou colocando zero. Zero é igual a menos 2x mais 3, ok? O que eu vou fazer? Vou jogar esse mais 3 para lá. Vai ficar como? Zero menos 3. Por que menos 3? Fazer a operação inversa, galera. Se está mais 3, vai menos 3. Então, vai ficar menos 2x. Ok? Zero menos 3 é igual a menos 2x. Quanto que é zero menos 3? Está menos 3. Então, vai ficar menos 3. 3, ok? É igual a menos 2x, ok? Tranquilo? Agora, é o seguinte, galera. Está vendo que ambos os lados, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, está negativo? Quando isso ocorre, galera? Aliás, quando o x está negativo, ok? Você pode fazer uma coisa que é multiplicar por menos 1. Ok? Que aí você vai trocar o sinal. Vai ficar 3 é igual a 2x. Aqui, galera, esse 2 que está multiplicando x, eu vou jogar para o outro lado, só que fazendo o contrário. O que ele está fazendo? Multiplicando. Então, como é que ele passa? Ele passa dividindo. Vai ficar 3 dividido para 2 é igual a x. Repare que aqui está com erro, tá, galera? Aqui, ó. 5 sobre 2. Não é 5, é 3, tá? Aqui deve ter sido um erro, tá? Não é 5, é 3, tá? 3 e 3. Tá bom? Tudo bem? Então, ou seja, é basicamente isso aqui, ó. 3 sobre 2 é a mesma coisa. 3 dividido para 2 dá 1,5, galera. Então, ou seja, onde é que está esse ponto? Vamos ver aqui de novo, ó. Aqui no meio é zero. Então, ó. 1, 2, 3. Aliás, perdão. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é 1, 2 e 3. Onde é que está o 1,5? Está exatamente entre o 1 e o 2. Então, ele está basicamente aqui, ó. Ok? Deixa eu fazer melhor. Ficou meio estranho. Está bem aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ok? Então, ou seja, quando você for ligar os pontos, ó. Nossa, aqui ficou horrível. Deixa eu fazer de volta. Aqui não tem régua, galera. Vamos lá. Liga o ponto aqui, ó. Seria basicamente isso aqui, ó. O gráfico da função, ó. Não está perfeito, tá, galera? Seria basicamente isso aqui. Então, ou seja, o que é esse ponto aqui, ó. Como está dizendo ali, né? Ó. Esse ponto aqui, galera. Exatamente esse ponto. Eu corto o eixo y, está vendo? Ou seja, esse ponto é o f de zero. Ok? E esse ponto aqui é quem? É o f de x quando ele é igual a zero. Ok? Perceba a diferença, ok? Tem uma diferença. Quando você vai cortar, quer saber onde é que corta o eixo y? Você substitui no lugar do x o valor zero. No lugar do x, você coloca zero. Você acha o ponto onde ele encosta no y. Quando você quer o valor que corta o eixo x, o que você vai fazer? Você vai colocar no lugar do f de x, olha a diferença. O valor zero. Ok? Tem essa diferença, ok? Beleza? É isso. Corta o eixo y, corta o eixo x. O y, galera, para resumir, corta o eixo y exatamente no b. Se você ver que o b aqui dessa função é 3. E quando eu coloquei f de zero, deu 3 também. Tá bom? Vamos adiante. Vamos fazer alguns exercícios agora. Porém, esses exercícios têm alguns conceitos de que não foram vistos. Alguns conceitos não foram vistos, né? Nos slides que a gente acabou de estudar. Ok? Mas não se preocupe, a gente vai aprender isso agora, que é a divisão de polinômios. Ok? Como assim? Vamos ler a primeira questão que diz o seguinte. Efetui a divisão de ax por bx. Ó, ax, galera, é isso aqui. Esse é o ax. A, x. E o bx, né? Bx é quem? É esse. Temos que dividir esses dois polinômios. Ó, ficaria x, ó, a quarta ou elevado a 4 menos 4 x elevado a 3 ou menos 4x elevado ao cubo mais 5x, ok? Esse é o ax. Tudo isso, né? Dividido por bx, então fica x elevado ao cubo mais 2. x elevado a 3 ou x ao cubo. bom, como fazemos essa divisão? Ah, do mesmo jeito que a gente fazia quando nós éramos pequenos, olha aqui, como é a maneira que a gente aprendeu, ó, 205, eu vou fazer esse exemplo aqui embaixo, 205 dividido por 5. Isso dá igual a quanto? Ó, primeiramente, a gente pegava esse primeiro número aqui, não era? 2, a gente pegava 2 e tentava dividir por 5, né? Mas 2 é menor que 5, então não dá. Então, aqui a gente pega, a gente vai pegar só o 2, né? A gente pega os dois números, ó, não era assim? 20 dividido por 5, isso dá 4, né? Por que 4? Ué, 4 vezes 5 dá 20. Então, vem pra cá, menos 20, né? Isso dá 0. Aí, depois tem que baixar o 5. A gente desce o 5. Descendo aqui o 5, temos 5 dividido por 5 agora, então, isso dá 1. Por que? Ué, 1 vezes 5 dá 5, e o resto, 0. O conceito aqui, de divisão de polinômios, é o mesmo. Primeiro, temos que dividir quem, ó? Primeiro, vamos tentar dividir x à quarta com x ao cubo. Isso é possível? Claro que é possível. Ficaria assim, ó. x elevado a 4 dividido por x elevado a 3. ok? Isso aqui tem uma propriedade que diz o seguinte, divisão de potências de mesma base. Como assim? Divisão de potências de mesma base. A base é a mesma. É o x. O que diferencia são os expoentes. Ok? Então, ficaria como? É só você subtrair. 4 menos 3. Isso é igual a x elevado a 1 ou simplesmente x. x elevado a 1 ou x é a mesma coisa. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos supor que tivesse assim. a elevado a 200 dividido para a elevado a 197. Isso é a mesma coisa que o que? Isso é a mesma coisa. Você pega o A 200 menos 197. Essa regra, galera, você pode aplicar se for uma divisão. Ok? E se as bases, ou seja, os números de baixos forem iguais. Ok? Foram o mesmo. Isso vai ser igual a A elevado a 3. A ao cubo. Tudo bem? Então, olha só. O conceito é o mesmo. A gente tem que dividir aqui. Ou seja, quanto que dá isso? Isso dá x. Por que dá x? Porque aqui embaixo eu não pego. Olha aqui para baixo. 4 vezes 5 que dá 20. Então, aqui o que vai acontecer? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui. x multiplicado por x ao cubo dá quanto? Dá x à quarta. Então, ele vem para cá. Só que ele vem para cá como? Presta atenção. Vamos olhar lá para baixo de novo. Olhando para cá agora. Bem aqui. Olha aqui. 4 vezes 5 não dá 20? E ele foi para lá como? Menos 20. Então, aqui em cima x multiplicado por x ao cubo não dá x à quarta. Então, ele vem para cá menos x à quarta. Ok? É isso, galera. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo quando você divide os números normais. Ok? A única diferença é o seguinte. Você vai ter que multiplicar aqui o x que eu coloquei por x ao cubo. Mas também tem que multiplicar aqui. x vezes 2. Isso dá quanto? x vezes 2 dá 2x. Onde é que está? Tem algum número ali na esquerda? Aqui? que está acompanhando o x? Sim, o 5x. Então, x vezes 2 vai dar 2x. Então, ele vem para cá menos 2x. Eu vou colocar embaixo do 5x. Ok? Na hora que você for fazer aqui a operação isso vai dar o quê? x à quarta menos x à quarta isso zera. Isso vai dar zero. Ok? O menos 4x ao cubo aqui ele desce porque ele não está não tem nenhum outro número fazendo operação com ele. Não tem nada aqui fazendo operação com ele. E aqui vai dar 5x menos 2x vai dar 3x. Ah, acabou? Não. Vamos olhar lá para baixo de novo. Ó, deixa eu apagar esse monte de seta para vocês não se perderem. Ó, eu não desci o 5 olha aqui ó eu não tive que descer o 5 porque estava sobrando 5 aqui. ó, bem aqui olha aqui eu não tive que descer o 5 aqui está faltando uma coisa também. O que está faltando aqui? Aqui está faltando o menos 6 ele sobrando ali em cima ó eu vou descê-lo. Tem que descer também. Então, vai ficar ó menos 6. E agora? O que eu faço? Faz o mesmo conceito. Olha só. A gente sempre vai te ver eu vou apagar aqui tá? Esse monte de conta qualquer coisa vocês voltem no vídeo eu vou fazer a mesma coisa. Quem que eu vou dividir? Eu vou dividir esse x ao cubo esse aqui, né? Vou pegar esses dois números. Ok? Tem que dividir os dois. Então, ou seja eu vou pegar o menos 4x ao cubo e vou dividir por x ao cubo. Ao efetuar essa divisão, galera temos temos o seguinte tá vendo que tem x ao cubo em cima e embaixo? Ah então vamos ó cancelar então o resultado dessa divisão vai ser igual a única coisa que sobrou que foi menos 4 então, ou seja quanto que vai dar o resultado dessa divisão é menos 4 então tem que colocar o menos 4 aqui isso por quê? Por quê, professor? Muito simples se você pega o menos 4 e você multiplica por x ao cubo a resposta vai dar o quê? Menos 4x ao cubo é a mesma coisa do conceito aqui, olha aqui para baixo se você pega um multiplica por 5 vai dar 5 é o mesmo conceito tudo bem? É assim que funciona então menos 4 multiplicado por x ao cubo vai dar menos 4x ao cubo mas lembra que ele vai lá com um sinal trocado se aqui vai dar menos 4x ao cubo ele vai para lá mais 4x ao cubo ok? Ele sempre vai para lá com um sinal invertido ok? Tranquilo? Acabou? Não tem que multiplicar esse menos 4 por esse 2 aqui menos 4 mais 2 galera dá o quê? Dá menos 8 então ele vai para lá como? mais 8 então eu vou colocar ele aqui embaixo do menos 6 ao resolver essa operação galera isso aqui vai dar 0 o 3x vai repetir e menos 6 mais 8 dá 2 vamos olhar então o seguinte olhando isso tudo qual é a resposta da divisão? a resposta da divisão é isso aqui deixa eu apagar aqui essa é a resposta isso aqui ok? que é a mesma coisa fazer 205 dividido por 5 a resposta é igual a 41 ok? essa é a resposta da divisão e esse 0 aqui não é o resto? então o que sobrou aqui? é o resto também mais 3x mais 2 então ou seja qual é a resposta? é a letra A tudo bem? ó o quociente a resposta é x menos 4 e o resto é 3x mais 2 essa é a resposta tudo bem? divisão de polinômios tudo bem galera? ok tranquilo? então vamos prosseguir antes de fazer essa questão 2 galerinha eu vou fazer a 3 primeiro ok? eu recomendo primeiro fazer a 3 para que vocês entendam melhor o conceito tá? depois eu volto nessa questão 2 ok? porque essa questão 2 tem um pequeno detalhe tá? então vamos lá vamos fazer a questão 3 agora tá? vou apagar aqui tá bom? vou apagar aqui ó questão 3 diz o seguinte seja A de x igual a x ao cubo menos 3x mais 7 é dividido por Bx que é igual a x quadrado menos x mais 1 o resto é então mais uma vez divisão de polinômio ó deixa eu fazer menor vou fazer mais embaixo fazer aqui ó x ao cubo menos 3x tá ok mais 7 tudo isso dividido por x ao quadrado menos x mais 1 vamos lá primeiramente esse dividido por como é que fica x ao cubo dividido por x ao quadrado isso é igual a mesma coisa que pegar x 3 menos 2 por quê? porque as bases são iguais x e x então isso dá x né? porque 3 menos 2 vai dar x elevado a 1 né? a mesma coisa que x então seja aqui vai colocar o x isso porque se você multiplicar aqui ó x com o x ao quadrado vai dar x ao cubo mas como é que ele vem pra cá? menos x ao cubo tudo bem? não acabou ainda né? tem que multiplicar o x aqui por aqui também ó vamos lá x positivo multiplicado por x negativo vai dar menos x vai dar menos x ao quadrado mas como é que ele vem pra cá? ele vem pra cá mais x ao quadrado ok? atenção aqui galera não tem nada ali não tem nada ali tá vendo? com x quadrado tem? não, não tem eu vou colocar ele bem aqui ó nesse cantinho aqui ó tá bom? pra não confundir não tem nenhum ali x ao quadrado vou colocar ele bem aqui ó depois a gente organiza tudo bem? x ao quadrado vou deixar ele aqui no canto tá? por que isso? olha porque aí presta atenção no lado esquerdo tem x ao cubo tem 3x e tem 7 sem letra não tem nada ao quadrado ali então eu vou colocar embaixo de nenhum pra não confundir tá bom? aqui colocar x vezes 1 isso dá x mas ele vem pra cá como? menos x aí nesse caso nós temos um número aqui ó que é simplesmente x aí eu vou colocar embaixo dele tudo certo? tá e agora olha só o x ao cubo com menos x ao cubo vai dar zero daria zero aqui ó que esse zero não vai fazer interferência nenhuma né? tá então ficaria basicamente assim ó x ao quadrado mais zero né? porque ali dá zero e quanto que dá e quanto que dá e quanto que dá menos 3x com menos x vai dar menos 4x tudo bem? ok acabou? não não faltou alguma coisa? faltou o 7 que tá ali em cima né? descê-lo tem que descer vamos descer o 7 aqui descendo o 7 fica mais 7 tudo bem? ok galera o que que falta agora? agora é muito fácil o que que vai acontecer? temos que dividir x quadrado com x quadrado aqui ó esse x quadrado com esse x quadrado simples galera um número dividido por ele mesmo dá 1 então a resposta aqui é 1 vou colocar mais 1 aqui né? porque 1 é positivo então vai ficar opa apaguei demais peraí então vai ficar aqui o 1 vezes x quadrado que dá x quadrado mas como é que ele vem aqui pra baixo? como é que ele vem pra aqui pra baixo? ele vem pra cá menos x ao quadrado ok? e agora eu vou multiplicar quem com quem? 1 com menos x isso dá menos x mas como é que ele vem pra cá? invertido ele vem pra cá mais x e agora eu vou multiplicar 1 com 1 1 vezes 1 que dá quanto? 1 e ele vem pra cá menos 1 ok galera na hora que a gente for fazer aqui a conta x quadrado com menos x quadrado zero isso dá zero esse zero aqui que tá aqui em cima não faz diferença menos 4x mais x isso dá menos 3x e mais 7 menos 1 dá 6 positivo então vamos lá o que que a questão tava pedindo? o resto o resto é o resto ou seja ele não quer a resposta que é isso aqui x mais 1 isso seria se ele perguntasse qual é a resposta seria x mais 1 mas ele quer o que? o resto o resto bem aqui embaixo é o que sobrou menos 3x mais 6 então a resposta é a letra c ok? simples galera tranquilo no começo pode confundir um pouquinho mas lembre-se o conceito é o mesmo daquela divisão que a gente aprende lá nos primeiros anos ok? nos primeiros anos quando a gente aprende matemática o conceito é o mesmo só tem alguns detalhes a mais tudo bem? é depois que vocês prestar atenção nesses detalhes você vai ver que é uma coisa bem simples ok? tranquilo? tá vamos agora fazer a questão 2 que eu pulei ok? porque ela tem um detalhezinho bom? vou apagar aqui qualquer coisa vocês voltem no vídeo pra anotar ok? vou apagar aqui apaga, apaga então nesse caso galera seria o seguinte seja Px elevado a 243 mais x elevado a 81 mais x elevado a 27 mais x elevado a 9 mais x elevado ao cubo mais x determina o resto na divisão de Px por x menos 1 se a gente fosse fazer essa divisão você tá vendo que é x elevado a 243 tá vendo que ele não tá seguindo uma ordem igual a gente fez nas outras que tinha x ao cubo depois x quadrado depois x depois nada sem x esse aqui não tá tendo uma ordem que é 243 depois 81 depois 27 isso pra fazer a gente não conseguiria fazer no papel aqui eu ia ficar muito tempo fazendo então existe uma coisa nos polinômios nas divisões de polinômios que se chama o teorema do resto ok? teorema do resto ok? o que é o teorema do resto? é uma regra matemática uma regrinha que diz o seguinte o teorema do resto diz o seguinte eu vou escrever aqui a nomenclatura depois eu vou explicar melhor ou seja p de x dividido por x menos a aqui temos o resto né? r de resto e aqui o q de x é a resposta o que temos aqui é o seguinte que toda vez que a gente tem um um dos polinômios que a gente vai dividir se encaixa nisso aqui como assim? x menos a ué? se encaixa aqui temos um x e temos um menos e um número aqui temos uma regra matemática que diz o seguinte o resto o resto vai ser igual o resto vai ser igual ao peraí deixa eu apagar o resto vai ser igual a p de a como assim? não estou entendendo o resto vai ser igual a p de a olha se na divisão ali ó for x menos um número mas tem que ser exatamente assim x menos um número e nesse caso nós temos aqui ó explicando de novo temos aqui ó na x menos um toda vez que isso acontece diz o seguinte o resto sempre vai ser igual isso é uma regra ok? é uma regra o resto vai ser sempre igual a p de a como assim? quem é o a aqui galera? o a é um porque não é x menos um então nesse caso o resto seria o resto seria igual a p de um o que que isso quer dizer? no lugar aqui do x ó bem aqui ó eu vou colocar o 1 então ficaria o que? 1 elevado a 243 mais 1 elevado a 81 mais 1 elevado a 27 mais 1 elevado a 9 mais 1 elevado ao cubo mais 1 ok? quanto que dá isso? quanto que é 1 elevado a 243? ou seja quanto que vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 243 vezes vai dar 1 a mesma coisa você aplica para 1 elevado a 81 porque se você pegar 1 vezes 1 vezes 1 81 vezes sempre vai dar 1 ou seja a potência de 1 não tem importância né? então todos aqui vai dar 1 então vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 isso deu quanto? 6 ou seja o resto aqui ó é igual ao p de 1 é 6 qual é a resposta? é a letra D ok? isso sempre funciona professor? sempre funciona desde que desde que tem isso aqui ó o que você está dividindo for x menos a que foi o caso aqui que é x menos 1 ok? só vai funcionar se a divisão for por x menos a que nesse caso era o menos 1 né? o a seria o 1 ali tudo bem? tem essa regrinha que se chama teorema do resto ok? mas caso contrário não funcionaria tá bom? muito bem vamos adiante vamos fazer essa questão 4 agora seja px é igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1 determine o resto na divisão de px por x menos 3 então galera é simples vamos lá vamos fazer o seguinte vamos escrever na forma de na forma de equação na divisão aqui menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1 tudo isso a gente vai dividir por x menos 3 correto? então é o seguinte galera primeira coisa temos que dividir esse x com isso aqui pra gente ter uma ideia pra gente começar então ficaria como? ficaria o seguinte 2x elevado a 3 dividido pra x isso daria quanto? isso dá igual a 2x ao quadrado como é que eu cheguei a essa conclusão? eu cortei lembra? eu cortei esse x com outro x aqui lembrando que tem 3x aqui sendo multiplicados então eu tiro 1 então fica 2x quadrado então é esse o número que eu vou colocar aqui 2 2x ao quadrado ok? 2x elevado a 2 deixa eu fazer melhor aqui deixa eu melhorar esse 2 que tá elevado aqui ok? 2x ao quadrado que diz o seguinte você vai ter que multiplicar aqui agora deixa eu só apagar aqui rapidinho você multiplica aqui 2x ao quadrado vezes x isso vai dar o que? vai ficar 2x ao cubo quando você multiplica ok? só que aqui subtrai, né? ele vem fazendo o contrário ele vem com o sinal contrário e agora? acabou? não você tem que multiplicar por 3 aqui também multiplicar por 3 presta atenção galera é 2x ao quadrado que multiplica por menos 3 então vai ficar menos 6x ao quadrado menos 3 vezes 2 vai dar menos 6 só que ele vem pra cá invertido então vai ficar 6x ao quadrado ok? juntando aqui vai ficar 2x ao cubo menos 2x dá zero menos 3x quadrado mais 6x quadrado vai ficar o que? 3x ao quadrado ok? tranquilo? beleza então agora o que que eu vou fazer? eu vou passar aqui vou descer esse número pra cá vamos descer menos 2x vai ficar menos 2x aqui o que que acontece agora galera? é a mesma coisa eu tenho que dividir esse aqui 3x por esse por x pelo primeiro termo então fica como? fica o seguinte 3x ao quadrado dividido pra x o que que acontece aqui? vai cortar 1x tem mais 1x aqui o que que sobra? aqui só vai sobrar o próprio 3x então seja esse é o número que eu tenho que colocar ali 3x o que? positivo tranquilo? o que que vai acontecer aqui? vai multiplicar galera vai ficar você vai multiplicar 3x por x isso aqui vai dar quanto? 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado só que como é que ele vem pra cá? ele vem pra cá invertido vai ficar menos 3x ao quadrado ok? tranquilo? não tem muito mistério não galera é tranquilo isso aqui tá? e agora acabou? não né? tem que multiplicar pelo outro também 3x vezes esse menos 3 aqui vamos lá galera menos 3 com 3 positivo vai dar menos 9 concorda? só que como é que ele vai pra lá? ele não vai pra lá invertido então vai ficar mais 9 mais 9 o que? o x né? mais 9 x agora juntando aqui ó vai ficar 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado dá 0 menos 2 mais 9 vai ficar mais 7 mais 7 o que? mais 7x e agora por último o que que falta? eu vou baixar esse mais 1 aqui ó vai ficar 7x mais 1 de novo ó vou dividir quem com quem? x com 7x então fica com 7x dividido pra x você vai cortar o x com x ó quem vai sobrar? só o 7 então esse é o número que você coloca lá aqui ó deixa eu apagar aqui essa seta né mais 7 aí multiplica de novo ó vou multiplicar quem com quem né multiplica o 7 com o x quanto que dá? 7 vezes x dá 7x mas ele vai pra lá invertido então menos 7x e depois você vai pegar o 7 galerinha e vai multiplicar com menos 3 menos 3 vezes 7 dá menos 21 então vai pra lá mais 21 isso tudo é igual a quanto? 7x com menos 7x dá 0 21 mais 1 dá 22 0 mais 22 então deu 22 ou seja a resposta da divisão galera é isso aqui ó isso aqui é a resposta 2x quadrado mais 3x mais 7 tranquilo mas qual é o resto? ele quer o resto né não foi isso que ele perguntou olha aqui ó o resto o resto tá aqui ó resposta letra E tranquilidade vamos adiante então temos aqui mais dois exemplos né divisão vamos lá vamos fazer bom x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 21x mais 4 tudo isso dividido por x ao quadrado mais 5x mais 1 primeiro passo esse com esse né então ficaria x ao cubo dividido por x ao quadrado é só fazer de novo aquela divisão né aquela regrinha 3 menos 2 vai dar 1 então x elevado a 1 que é a mesma coisa que x então esse é o número que você coloca aqui esse é o número que você coloca aqui por quê? porque se você pega x e multiplica por x ao quadrado vai dar x ao cubo só que ele vem pra cá menos x ao cubo troca o sinal certo? acabou ou não né? não acabou agora tem que multiplicar x por 5x 5x vezes x vai dar o que? 5x ao quadrado então ele vem pra cá menos 5x ao quadrado ou seja coloquei x quadrado com x quadrado e agora x vezes 1 x vezes 1 é o que? quanto que dá x vezes 1? dá x então ele vem pra cá menos x fazendo aqui aqui vai dar 0 aqui 0 mais 9 menos 5 vai dar 4 então vai ficar mais 4x ao quadrado e aqui é 21x menos x aqui tem 1 escondido lembrando tem 1 aqui quando é só a letra é 1 então aqui vai dar 20x acabou? não né? o que falta fazer agora? desceu o que tá faltando ó ó o 4 aqui que não foi usado ó descendo vamos colocar ele aqui e agora? qual é o que tem o que devo fazer? esse com esse então vamos fazer a divisão 4x ao quadrado dividido pra x ao quadrado tem x quadrado em cima e embaixo e em cima tá multiplicando 4 tá multiplicando x quadrado então ó corta, corta isso é igual a 4 então coloca o 4 lá 4 positivo né? ao multiplicar aqui ó de novo ó se você pega o 4 e divide aliás e multiplica por x quadrado vai dar 4x quadrado só que ele vem pra cá menos 4x ao quadrado vamos multiplicar pelos outros agora 4 vezes 5x dá o que? 20x né? opa agora que eu fui ver ó perdão galera eu tava esquecendo de 1x aqui ó tô esquecendo do x aqui ó porque é 21x menos 1x tá? é 20x tá? perdão erro meu consertei continuando ó 4 vezes 5x vai dar 20x então ele vem pra cá menos 20x e 4 ó e o 4 aqui vezes 1 vai dar 4 só que ele vem pra cá menos 4 então ou seja tudo aqui vai anular ó mais 4x menos 4x dá 0 20x com menos 20x também dá 0 e 4 menos 4 também dá 0 então o resto aqui é 0 aqui não sobrou resto então a divisão de px é igual a a resposta tá aqui ó x mais 4 então qual é a letra A? a resposta é a letra A tudo bem? ó questão 6 o resto da divisão de polinômio x ao cubo menos 2x quadrado mais 4 pelo polinômio igual a 4x igual a x quadrado menos 4 é ele quer saber o resto posso usar o teorema do resto? não porque tinha que ser x menos A aqui não é x menos A aqui seria x aqui é x ao quadrado menos um número opa quadrado não então o teorema do resto não vai não vai poder ser usado aí vamos fazer aqui a divisão normal x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4 dividido por x ao quadrado menos 4 vamos lá? primeira coisa x ao cubo com x quadrado vamos lá isso vai dar quanto? quem já fez essa conta né? x ao cubo com x ao quadrado x né? coloco o x aqui ok ao multiplicar x com x quadrado dá x ao cubo só que ele vem pra cá menos x ao cubo sinal invertido e ao você multiplicar o x por menos 4 aqui vai ficar menos 4x então ele vai pra lá mais 4x professor peraí tem um problema aí qual é o problema? ué não tem nenhum número ali só x tem x ao cubo e x quadrado aqui vai dar menos 4x né? vai pra lá mais 4x não tem professor então coloca ele bem aqui no cantinho tá? não vai atrapalhar em nada não coloca ele aqui no canto 4x né? daria menos 4x vai pra lá mais 4x tranquilo o que vai acontecer agora? o 4x vai permanecer né? o 4x vai permanecer 4x x ao cubo menos x ao cubo vai dar zero então aqui vai ficar mais zero ok? e agora falta o que? vamos descer aqui ó o menos 2x ao quadrado então vai ficar menos 2x ao quadrado se vocês quiserem vocês podem trocar a ordem aqui ok? como assim? fazer assim ó menos 2x ao quadrado mais 4x só pra colocar na ordem certinho ó 2 que tá elevado a 2 e o x que tá só x ok? tudo bem? pode inverter ó menos 2x ao quadrado mais 4x não tem problema nenhum tá? vamos continuar continuando é quem com quem agora? é quem com quem? é o menos 2x com o x ao quadrado isso na hora que você for fazer a conta ó menos 2x ao quadrado dividido pra x ao quadrado vai cancelar né? não vai cortar cortar? vai cortar x ao quadrado com x ao quadrado vai sobrar só o menos 2 então é esse o número que você coloca lá menos 2 e agora? e agora é o seguinte ó menos 2 vezes x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado só que ele vem pra cá com o sinal invertido então mais 2x ao quadrado ok? aqui agora a gente vai multiplicar quem com quem? menos 2 com menos 4 menos 2 multiplicado por menos 4 negativo multiplicado por negativo vai dar positivo a resposta da multiplicação dá 8 menos 2 vezes menos 4 dá 8 só que ele não vai pra lá com o sinal invertido correto? então ele vai pra lá menos 8 professor não tem número aqui sozinho sem acompanhar a letra coloca ele do lado não tem problema não então vai menos 8 ok? e vai pra lá menos 8 tá bom? tranquilo? na hora que você for fazer aqui aqui vai dar com menos 8 menos 2x mais 2x vai zerar então vai ficar mais zero aqui e o 4x não tem ninguém fazendo operação com ele então 4x vou inverter aqui de novo tá? não tem problema nenhum ó vou escrever aqui do lado tá? cadê assim ó 4x menos 8 tá bom galera? 4x menos 8 tá? eu vou escrever aqui em cima pra continuar porque aqui tá sem espaço ok? porque ele é assim ó 4x menos 8 né? só que agora falta o que? desceu mais 4 né? correto ou não? correto? que aqui descendo galera ficaria como? olha só que interessante 4x menos 8 mais 4 eu posso fazer agora o que? menos 8 mais 4 isso dá igual a 4x menos 8 mais 4 galera dá menos 4 e agora? acabou por que que acabou? muito simples acabou galera porque olha só ali nós temos o que? um x elevado a 2 aqui nós temos só um x ou seja lá em cima é menor né? aliás lá em cima é maior é x elevado ao quadrado ok? então não tem como continuar quando isso acontece ó você pode reparar ó é x ao cubo olha pra cá x ao cubo dividido pra x ao quadrado opa o que da esquerda é maior então dá pra fazer ok? mesma coisa acontece aqui com os resultados ó deu pra ver que tinha x quadrado aqui ó ó aqui tinha x quadrado aqui também tinha x quadrado então tudo bem dá pra continuar fazendo agora quando isso aqui acontece nós temos ó 4x e x ao quadrado opa é menor né? a potência é menor então não dá pra continuar mais isso aqui torna-se o resto ok? esse é o resto e aqui ó x menos 2 é a resposta mas ele não tava pedindo o resto então qual é a resposta? letra D 4x menos 4 tá ok galera? é isso galera esse foi mais uma unidade ok? espero que vocês tenham gostado tenham aprendido qualquer coisa tentem refazer os exercícios voltem aí na videoaula ok? e guardo vocês na próxima unidade então tchau 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 tchau